Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dicas de Pesca Eu vou dar uma dica muito importante que você deve ter na sua cara de pesca Eu já falei sobre o salva-iscas, que é muito importante para você enroscar suas iscas quando prender em fundo Principalmente camarões, jampigiles Então, eu mostrei com chubadas no vídeo anterior E falei que você pode usar velas ou qualquer outro tipo de artifício Eu estou com uma vela velha aqui e vou mostrar rapidinho para vocês como é que você faz Na hora ali você consegue fazer, você pode pegar uma pele, alguma coisa de ser Então, o que você faz? Você amassa, por causa da vela, você amassa aqui para ela ficar bem fechadinha Você pega um pedaço de linha que você tem na sua caixa Introduz esse vão, vai ficar assim Já aproveita, pega o seu snap com a parte menor Também já põe junto Certo? Para ficar solto assim E simplesmente, você vai dar um nó aqui Não precisa ter estética nenhuma Então vai ficar assim Então o ideal é você ter sempre no salva-iscas Porque se enroscar, você põe ali na sua linha Fecha o grampo aqui Fecha o snap Deixa descer Faz o trabalho Também mostra como é que se solta Desenrosca isso Está lá, tem um vídeo lá Que vocês podem ver no canal Conforme for colocar até o balãozinho para vocês assistirem, tá? Vai sacudindo, vai sacudindo Dá um tempo para a velha dar uma rascada Deixa que a linha arriar bem Aí você estica de novo até o sol Ok? Então fica mais essa dica para vocês Espero que tenham gostado Clique aqui no gostei Se inscreva Ou no balãozinho aqui em cima Ou aqui embaixo Deixe o seu comentário Curta a nossa página no Facebook E o nosso site, tá? Nosso blog Ok? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau